Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Não tem pra nada porra Se você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Viveiro ou Mata ele, cara Mata ele, cara Isso é lé, escara Isso é lé, escara Brrr, ô, brrr, ô, ô Matendo nesse cara que é o Marinote Eu sou um megalodon Númico, sim, um arminote Mas eu te bato, não se esqueça Porque o Tavares joga a camiseta E eu jogo sua cabeça Para a poteia Que melhor cadeia Não é alcalina Bate no alcatel Eu vou arrancar sua vida Já que eu sou um gato preto Atiro no seu peito E você vai parar no céu Por que? Você não entende o que eu faço Olha como vou Você nunca faz a grita Não tem o peso na minha caneta Hoje é a ponteira A cor de rosa tem medo Da ponteira preta Vá fora ele que é o ator E o equipe ferrameno É bom ter se forçado Porque eu vejo seu talento e ele é pequeno Ooooo 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 E mais de 3 2 1 1 Você citou o megalodon Segundo Você não veio com o terceiro dom Falou que é um gato preto e esse é o conceito Eu vou te explicar qual que é a improvisação Aqui você vai cair Você não é MC Você sabe por que eu sou o Beto Mano Seligre O meu talento é livre Você é um megalodon É um gato roubando com um tubarão tigre Você vai querer que no chão você vai ficar Você é plankton e eu vim para plantar Ideia Cumprir minha raiz Fazer minha alcadeia E honrar minha diretriz A minha coroa aqui não está Mas depois desse vídeo ela vai poder chegar E no fundo do mar eu encontrei também um tubarão Falei pra ele da minha solidão Ele falou qual horas que são Eu disse que minha vida não se corresponde a mais Encontro você e quer me atacar Veja por um a um Pois eu represento a um milhares Palmas, 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 palmas Lembrando, finalizou o round de palmas Um natural salve o Hebert Monson Falou um bonato Vamos para a votação rápida e rasteira da forma que aconteceu Barulho pra um sai com vontade e não gostou palminha, certo? Barulho pra quem gostou das línguas de Spratz Diferentemente barulho pra quem gostou das línguas de Marinotti Spratz 1 a 0 Mas nada está perdido Por quê? Tudo que vai Volta Ninguém terminou Por essa DJ AD Eu te mandei no trânsito Ah, eu me mandei Porque eu sou uma da... É o DJ AD Geral, 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 geral Yeah E eternizando o sabotage O sistema vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Ex Guten Zamo Hip Hop Coloca suas Mapua Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Diferente Oh 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 E esse cara Mata ele, cara Esseré é esse cara Esseré esse cara Oh 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 3, 2, 1, IMA! Na minha frente cê não vai Isso daqui não é game Se for sincero é Frank White Ou quem sabe o Rick e Morty Por que você tá moscando? Eu sou o V26 Fique o Rick e Morty tentando Eu até pirifaque Horrível na resposta Pesadelo na saque O seu assunto é o Rick e Morty Eu vou te amassar Cê tá na minha casa Ou seja, essa casa é minha Eu trouxe a morte para o Rick Você quer ficar rico dentro de outra dimensão Que essa é minha Por que você não entende o que eu faço Domino os espaços Agora essa é a ideia Você falou de mar Porque eu sou craque Enquanto eu mando a rima Ao forão dessa plateia Por que você não entende? Na verdade agora você não é inteligente O meu verso ele é coerente Por que qual é choro? Você vai pegar aqui Jora na sua cama Que é um lugar quente Já que isso você não entendeu Agora o que eu faço No rimão décimo Por que o que você faz Não sai que legend Ainda bem que você foi Horrível na resposta No ataque péssimo Vencerou 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 Eu vi uma ou outra mão assim mano Uma ou outra Mas a maioria dos gritos Vamos pedir então Vamos pedir então Só pelo justo, pelo certo, pelo correto Nada duvidoso aqui na Batera da Leste Marulho quem gostou das imãs de Marinotte? Marinotte levou um a um Quem quer terceiro round Frenético Grito que Eita Mano na moral Queria pedir um bagulho Que eu nunca pedi aqui ó Dinheiro não né mano Não Bota a mão pra cima aí Sem maldade mano Você nunca pediu né Você aqui atrás Eu nunca pedi Vem lá do lado, você vem comigo aí Ei, Loto V, na maior humildade Já joguei até a camiseta, vocês falam aqui Vem, vem, vem Vem, vem Eu tava em casa, tretei cada coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela, então fui pra Itaquera Que é pra agir se o quê? Mata ele, caralho Mata ele, caralho E celeste, caralho Três, dois, tru 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 Vem, eu sabia, fui, tu nasci, tu se perdeu no espelho Eu ataquei o seu sininho com um infravermelho na cultura Sobra minha coroa, minha joelho, eu sou a presa do sistema Com o tema, tava com esse aparelho Que na coita, sabe, quebra o seu aparelho Que tá no dente, sabe que eu tô mais pra frente Frequente, entrei na sua mente Conta, lava, grita, frio, pois eu tô mais é quente Vai chegar, mas tem o que mais? Agora é uma DMC Eu vou te ter sem coma O teu aparelho vai se dar um dente Porque eu tô aqui Eu não tenho que explicar Você vem meia cor do sangue E eu azul da cor do mar Oh, 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 oh Coração, quando eu lido o reflexo, sua bicha faz reflexão Não faz a reflexão, cê não vai ficar no chão É os prates que eu piso, porque não peço pronto Pisação, cê sabe que eu quebro, então já era Você é o Tano, seu olho hot de entrega Ô seu vacilão, eu não sou Tano, sou bem de ferro Olha as joias da minha mão Agora essa ponteia, porque a joia que eu vejo é o brilho da pateia Ó 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 Rima de 3, 2, 1, Rima O brilho da pateia que é o brilho dessa rua Você tem alcaceia, essa cultura é sua Eu entendi que esqui crua Homem de ferro, homem de actos Eu souUnis, tô fedendo a cultura Por isso que eu trago o traço Homem, super-homem, vamo ver se seu peito é de aço Essa aqui a rima é lógica Porque eu tô te batendo E não trago as tecnologias Tecnologia sem se ver Que esse cara não tem a magia Por isso é que ele não trouxe Seu político disse burro Não sei sabe o que já é Se eu ficar mais sempre nessa terra Se ficar embaixo do meu pé Seu pabete de ódio Eu tô em cima dessa terra Tô cavando a sua cova Mas o meu verso ele é notório Hoje o menino do fogo A gente se aperteu pro grito satisfatório Olha a ganja aí na plateira Não é uma humildade meu parceiro O cheiro é da hora Mas não é pra... O bagulho tá exalando aqui Na parada de criança Não é uma humildade Já deu sábado O cheiro é mil graus Mas não no momento Aí dá rola sem maldade Muito barulho pra esse terceiro round Representaram parabéns MCs Mandaram muito certo Felizmente só vai passar pra próxima fase Né Andrade? Isso que é foda Então puxa a votação Barulho quem gostou das imãs de Marinote Barulho quem gostou das imãs de Esprat Esprates para a próxima fase Muito, muito, muito barulho Para o Marinote e minha família